Poco da espiranha, queridinho da safada Didi Mino FR, esse é o moço Manda foto peladinha pra mostrar que fez maquinha Essa marquinha de perto é mais covarde que na foto Essa marquinha de perto é mais covarde que na foto Mas que ponto além me deixa excitado Marquinha gosta azul que? De arranhão de gato Mesmo sem querer, ela é o centro das alcanças Rapetar Rapetar no chão Rapetar Rapetar no chão Rapetar Rapetar no chão Rapetar no chão Tu vai zetar Tu vai zetar Por cima é só senta, dá um paninho na mão, calça no chão, catucadão no cacetão Toma na xareca, hoje ela vai tomar no beco e na viela, ela vai me malar Vem de pé na meta, eu vou te machucar, vem sair do meu plantão, ela implorando pra me dar Toma na xareca, hoje ela vai tomar no beco e na viela, ela vai me malar Vem de pé na meta, eu vou te machucar, vem sair do meu plantão, ela implorando pra me dar Vai segurando o menor, caralho